São três da manhã E tu mas falta a minha vontade Eu não sou eu Se tu não estás Se eu, mãe, que nos separa Fossegado de saudade Despertar-te contra o peito Feito, feito de bondade Ainda tenho as tuas mãos no meu rosto Eu gosto a meu A tua boca Louca foi a noite Em que te conheci Trinta-te contra o peito Eu, mãe, que nos separa Fossegado de saudade Despertar-te contra o peito Eu, mãe, que nos separa Fossegado de saudade Eu, mãe, que nos separa Eu, mãe, que nos separa Eu, mãe, que nos separa Eu, mãe, que nos separa